Porra, meu bem, venha ver Tantas nuvens lá no céu Sente-se aqui comigo Nada dica, por favor As nuvens vão se transformar Em inúmeras imagens É um mundo todo novo Só que nada é de verdade Querida, é divertido Mas só até um certo ponto Pois quando chega a tempestade O céu fica todo negro Que não dá mais gosto de olhar As nuvens ficam escuras E só se enxerga uma imagem Que é de um rosto chorando A olhar a água da chuva E dizendo que não vai mais Calma o mar Porra, meu bem, venha ver Quantas nuvens lá no céu Sente-se aqui comigo Nada dica, por favor As nuvens vão se transformar Em inúmeras imagens É um mundo todo novo Só que nada é de verdade Querida, é divertido Mas só até um certo ponto Pois quando chega a tempestade O céu fica todo negro E não dá mais gosto de olhar As nuvens ficam escuras E só se enxerga uma imagem Que é de um rosto chorando A olhar a água da chuva Dizendo que não vai mais Me amar E não dá mais gosto de olhar